Fala, GratoCloaf Myth, estamos em mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo bastante polêmico que é sobre a questão do preço do Seiya de Pegas, SantoCloaf Myth Metal X, que é o Kamui, certo? Teve uma alta de preço bastante, assim, comparado a outros itens, bastante exagerada e não tá caro só para nós brasileiros não, mas o preço lá fora também tá bem caro. Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Bom, hoje mais nada, vamos entender o seguinte, a linha, a Bandai trabalha com três linhas para acabar o esordido, que são a linha 1.0, que é a Cloaf Myth, que é a primeirona, que tá comemorando aí 20 anos, a segunda, que é a linha SantoCloaf Myth X, que ela nasceu em setembro de 2011, com o primeiro lançamento Saga de Gêmeos, e a terceira linha é a Santo Cloaf Myth Metal X, que é o corpo metalizado. A linha Metal X não é só uma variação de corpo, ela é totalmente diferente se eu comparar os corpos da linha X com a linha Metal X, é diferente. Ah Bruno, mas é a mesma coisa, mas a Bandai colocou que é uma nova marca, uma nova linha, tem até um logotipo específico, não é igual o Cloaf Myth 1.0 que foi evoluindo de corpo G1, G2, G3, não, ela não colocou lá SantoCloaf Myth 1.0 e botou o logo G3, não. Então a linha SantoCloaf Myth X, Metal X, ela é uma terceira linha de colecionáveis de CDZ. Então se a mãe quiser pegar e lançar os Cavaleiros de Ouro versão Metal X Gold, ela vai fazer, os Marinos, os Asgard, ela pode fazer, é uma terceira linha dela, certo? E eu vi algumas comparações um tanto injustas, comparar um C de Pegs 1.0 Kamui com o C de Pegs Metal X Kamui de 2024, um item de 16 anos atrás com o item atual, é um tanto injusto porque 16 anos atrás, o C de Pegs 1.0 Kamui foi lançado em 2008, o preço dele estava de R$160, R$180, o dólar na época estava de R$1,60 a R$1,80, hoje o dólar está R$5,80 praticamente. Então tem uma grande mudança de lá para cá. É óbvio que você pode fazer e comparar, naquela época foi nesse valor, depois de um ano, depois teve esse valor, e aí é uma coisa que você consegue ver que teve um certo aumento. Mas comparar as duas peças é totalmente, principalmente, principalmente a questão do valor, não tem nada a ver, porque são duas linhas distintas, tá? Então nós vamos fazer um comparativo de preço aqui de um item de dois anos atrás, né? Um ano atrás praticamente, que é o Thanatos Metal X. Vai fazer dois anos agora em janeiro, né? Thanatos Metal X foi lançado em 2023, em janeiro, ele foi no valor de 23 mil ienes e houve muita reclamação, porque a galera começou a falar, pô, está subindo muito o preço, para onde isso vai parar? E de fato, o lance do Thanatos ter subido de preço, e subiu bastante, da linha Metal X, que o Hades Metal X era 16 mil ienes, se não me engano, o Hypnos foi 18 mil a 20 mil ienes, e aí de repente o Thanatos foi de 23 mil ienes, também é algo injustificável, né? A linha Metal X é diferente, ela tem toda uma estrutura metálica, as questões ajudas são de metal, a espinha dorsal da figura é de metal, e os pontos de articulação são metalizados, dando uma melhor estrutura para a figura. Então tem esse ponto. alto, então não vamos comparar item Metal X, que já é o item mais caro por natureza, com o item X, ou 1.0 antigo, vamos comparar Metal X com Metal X. O Hades, 16 mil ienes, teve essa alta de preço do Hypnos, coisa assim, bem pouca, 18 mil, mas já para o Thanatos, Metal X foi de 23 mil ienes, já foi caro, aí foi, opa, pera lá, já está caro. O Thanatos, se não me engano, chegou aqui por volta de 1.400 reais, quem fez a pré-venda e importou, conseguiu pagar 1.200, máximo ali nos 1.300, hoje está uma figura mais cara, uns 1.700 reais. O Hades Metal X, mesmo que ele esteja um pouquinho mais caro, não dá aquela diferença toda, né? O Hades, ele durante a pré-venda dele, ele subiu muito de preço, ele chegou a ser vendido até por 1.800 reais, porque a procura dele foi tão alta, e ele disparou. Quando ele de fato lançou, houve muito cancelamento, que era época de pandemia, muita gente acabou cancelando a pré-venda, então, o que teve de Hades Metal X no mercado foi muita coisa, e tipo, para vender, as lojas jogaram o preço lá embaixo, eu vi sendo vendido por até mil reais, aqui no Brasil teve promoção de 700 reais, 960 reais, né? De madrugada aí, teve gente que conseguiu pegar. Mas, vamos comparar, lá, Thanatos, 23 mil ienes, o Seiya, Kamui, Metal X, 27 mil ienes, já com taxa. Lembrando, a gente tem que converter não o ienes direto para o real, porque quando a gente vai comprar qualquer figo de fora, a gente compra em dólar, então a gente converte o ienes para o dólar, e depois você pega o valor do dólar e converte para o real. Na conversão que eu fiz hoje, hoje é dia 31 de outubro, que está sendo gravado esse vídeo, dependendo do dia que você vê esse vídeo, você faz essa conversão aí. No dia que eu vi, hoje, está por volta de 176 dólares, isso dá em torno de 1.030 reais, certo? 1.030 reais, 1.030 reais, não chegou a 1.100, beleza? Então está 1.030 reais, isso aí, esses valores de 27 mil ienes. Outro ponto importante também que a gente tem que falar, lembrando que eu não estou defendendo a questão do preço alto, não, eu vou chegar lá, tá? Mas vamos lá, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Primeiro que aqui no Brasil está bastante difícil de a gente colecionar, tá? Não vou ficar entrando em questões políticas, não é a intenção desse canal, mas vamos lá. Para importar está difícil, porque você paga uma taxa enorme, assim, totalmente inviável, e muita gente que importava muito, acaba parando de comprar. Eu já falei aqui várias vezes, você vai comprar um item de 900 reais, você vai pagar uma peça a mais só de imposto, certo? Você vai pagar um item de 200 reais, você vai pagar ali mais 100, 150, quase 200 reais a mais para você poder adquirir essa figura, certo? Então está bastante difícil para você fazer a importação. Quando os itens chegam no Brasil, aí já é uma crítica, tem pouquíssimas unidades, são pouquíssimas lojas que recebem, quando recebem são poucas unidades, e aí você tem questão de 10 segundos para você decidir, você vai comprar? Então compra agora. Porque em questão de segundos esgota. A Tena Camão Metal X foi isso, ela chegou por 1.800, quase 2.000 reais, e ela... Mas... E aí? Chegou poucas unidades, muita gente deixou de fazer a pré-venda na época devido à questão dos impostos, das taxas, dos e-commerce, você acaba, ah, vou deixar para pegar aqui. Mas quando chega aqui não vem nada, vem pouquíssimas unidades. Beleza, então já no Brasil já é difícil de você colecionar, questão de impostos, quando vem peça no Brasil, vem pouquíssimas unidades, se você não corre a taxa, você fica sem, você acaba comprando, acaba comprando, né, muito mais caro, na mão de scalpa e tal. O valor de 27.000 é justificável para esse Ceia? Agora você vai defender a banalha. Não, não é justificável. O aumento de preço do Tanatos para o Ceia foi muito grande, foi aí praticamente de 4.000 ienes. 4.000 ienes. 4.000 ienes. Era 23.000, foi para 27.000, 4.000 ienes. É muita coisa, e lá para fora também é muito caro. Então o que eu estou querendo dizer? Vamos fazer um comparativo com coisas de menos de um ano. O Doku de Libra, por exemplo, subiu para 22.000 ienes, um absurdo. Sorte que depois ele caiu o preço, né, depois que ele lançou foi lá, saiu de 2.000 ienes, quase 1.200, 1.300, devido ao valor do dólar na época, que foi no iníciozinho desse ano, e agora ele começou a cair de preço. Você consegue contar ele por 1.000 reais, 1.000 poucos, até 980 pontos, você consegue pegar essa figure. E a gente também teve a questão dos edições de 20 anos, né, que você consegue importar eles e tal, com o Ataco, e pô, você paga 1.000, 1.200 reais. Eu comprei um chum recentemente, paguei 960 reais com ele, mais 73 reais de taxa. taxa de 73 reais, muito mais barato do que pegar aqui no Brasil, muito mais, tá, muito mais. Então, essa alta do Seiya Camuy, comparando com o Thanatos Metal X, é muito grande, porque o que que esse, primeiro que é um item regular, já começa aí, ele é um item regular, não é item limitado e tal, não é Tamashiu Webshop, não é item de evento, ele é um item regular. Então, esse aumento de preço em menos aí de, em um ano, praticamente, é surreal. Uma coisa seria, olha, o Thanatos é 23 mil ienes, o Seiya agora vai custar 24 mil. Ok. A Atena foi cara, 30 mil, 32 mil ienes, mas ela vinha duas figuras, praticamente 16 mil ienes cada. Concordo? Então, esse Seiya o preço tá injustificável. Ele não vem extras, assim, pra você falar, nossa, bacana, tal. Não, não vem. Se ele viesse, por exemplo, ele vem só com uma espada e um peitoral pra você enfiar lá nele, lá. Mas não, ah, se ele viesse, por exemplo, eu acho que faltou uma face dele com aquele sanguezinho na testa, faltou, faltou uma, uma, uma face pra ter na Metal X dela chorando, faltou, essa, essa face. Faltou, às vezes, até uma, uma, um extra pro Hades, alguma coisa a mais pro Hades. Talvez faltou isso. Uma capa rasgada pra ele, é, a, uma espada dele com efeito de sangue, alguma coisa do tipo, ah, ou até, quem sabe, o, ah, ter vindo a, aquele vaso que o Thanatos, né, que o Hipnos prende a Atena. Você só encaixaria fácil. Se tivesse vindo isso aí, pô, totalmente injustificável, entendido. Vem um extra, muito, ah, um extra a mais e tal, porque esse vaso, ele tem na versão 1.0, se não me engano, da Atena Plain, né, não vem na Atena Plain, vem na Atena Plain. Então, se tivesse vindo com esses extras, até seria justificável esse aumento. Ok. Mas não veio nada de essa. Vem as faces, que são normais de vim, servem de três a quatro faces, e essas, e vem só um peitoral de plástico com a, com a espada. E esse peitoral, diferente, várias figuras possuem, é, dois, um par de peitorais, né, um peitoral normal, certo, e um peitoral mais recolhido, como o Yoga V1 vem, o V2, o V3 vem, pra você simular a técnica da Trova Aurora, o Exekson Aurora, o Ragnar, que também vem um mais recolhido, o próprio Aldebarra de Toro também vem um mais recolhido, então, ok, mas, e também não teve aquele, aquela questão de ver se esse preço subiu muito, não, então, tá bastante caro. Então, vai a minha crítica sobre isso, lembrando que também muitos produtos, não só a Clawfniff, mas entre outras linhas mais que as marcas também tiveram uma alta de preço no mercado, subiram muita coisa, não vou nem falar a questão da, de Hasbro aqui, porque subiu muita coisa e muitas delas acabam não vindo pro Brasil, e, e às vezes, o que acaba tendo no mercado de, de Marvel Legends e tudo, é, e é de promoção, é porque tá encalhado, certo. Minha crítica, vou fazer esse comparativo, não vou pegar aí com 16 anos atrás, porque lá era, era, eram, eram outros, outros tempos, tempos de ouro que sentimos falta, né. Então, é uma comparação um tanto injusta, mas se comparar com o item de um ano atrás, com o atual, a gente vê que teve um aumento muito grande, muito, mas muito grande mesmo, uma discrepância muito grande. E aí, comenta aí, muita gente acabou falando assim, ah, mas você paga caro, então você não tem dinheiro de reclamar. Cara, quem compra de fato, quem compra lá no Croft Miff, tem total direito de reclamar, porque sabe o valor do seu dinheiro, do seu trabalho, e fala assim, pô, aumentou, vai tá caro, não é assim. Entendeu? Então, tem que reclamar. E até, até quem, por exemplo, até, uma vez eu falei aqui que eu me recuso a pagar mil reais num item pirata, me criticaram aqui, falando que, que é totalmente aceitável pagar mil reais num item alternativo. Lembrando que eu não estou criticando quem coleciona alternativos. Eu vejo também que os alternativos estão ficando muito caro. Quatrocentos, quinhentos, seiscentos reais em peças alternativas. O próprio Regulus aí, que saiu do Lost Canvas, ficou bem bonita, tá sendo vendida por mil, mil duzentos reais. Então, tanto assim, pô, tem algo estranho, né. Então, vamos, vamos pensar isso. Ah, realmente, tá difícil colecionar, não tá? Tá bastante. No Brasil, se lá fora os gringos estão reclamando, imagina pra nós aqui no Brasil, pagamos o dobro de imposto. Espero ter gostado do vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Até a próxima. Fui!